Um alerta que vem da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitionha, a Secretaria Municipal de Saúde informou que existe a suspeita de um caso de febre amarela entre animais na região. Por isso, os agentes de saúde passarão nas casas para conferir o cartão de vacinação da população. Se for necessário, será marcada a vacinação para toda a família. Com apenas uma dose de vacina, a pessoa está protegida contra a doença por toda a vida. Na região leste, os últimos surtos ocorreram entre 2017 e 2018, com alta taxa de mortalidade.